Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma? Um copo tem a forma de um cone com altura 8 cm e base horizontal de raio 3 cm. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, qual deve ser a altura X atingida pelo primeiro líquido colocado? Pessoal, vamos supor que nós colocamos primeiro o suco, certo? Daí basta verificar que com este fluido nós formamos outro cone, o cone menorzinho, tudo bem? Nossa estratégia vai ser calcular o volume do cone maior e relacionar com o volume do cone menor, daí nós encontraremos a medida de X. Então, vamos lá. O volume do cone maior, chamar de G, ele é dado por 1 terço da área da base vezes a altura, ou seja, 1 terço vezes πR ao quadrado, o raio é igual a 3, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, vezes a altura. Deste modo nós podemos dividir 3 em 3, igual a 1. Sendo assim, o volume do cone grande vai ser igual a 24 cm³. Por outro lado, nós sabemos que o volume do cone pequeno é igual a metade do volume do cone grande, ou seja, o volume do cone pequeno vai ser igual a metade de 24π, que vai ser igual a 12π centímetros cúbicos. Tá certo? Agora basta a gente relacionar o volume do cone pequeno com o volume do cone grande. Podemos dizer que o volume do cone pequeno está para o volume do cone grande, assim como a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande. Sendo que aqui nós temos uma grandeza tridimensional e a altura é uma grandeza linear. A. Aqui nós estamos em dimensão 3 e aqui em dimensão 1. Então vamos elevar ao cubo. Então desse modo, o volume do cone pequeno nós já conhecemos. 12π. O volume do cone grande nós também já temos. Isso vai ser igual a x³ dividido por 8³. Podemos simplificar. 12π com 24π. Certo? Isso implica que x³ vai ser igual a 8³ dividido por 2. 8³ vamos escrever como 2 vezes 4 vezes 8². 8³. 8³. Dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Daí nós teremos que x³ vai ser igual a 4 vezes 8². vamos reescrever como 2³ vezes 2³. Está certo? Daí nós podemos extrair a raiz cúbica de ambos os lados. Sendo assim, nós teremos que x vai ser igual a 2³ vai sair da raiz. Esse também, 2 vezes 2, 4. vezes a raiz cúbica de 4 centímetros. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bons estudos!